Oi pessoal, hoje o vídeo é com essa pessoa muito importante, Dona Benedita, que vocês estão vendo aí. Ela está sem sono e resolvi conversar com ela. Acabou de tomar um copinho de Nutrem para ficar muito fortinha e também fiz umas comprinhas para ela. Só que as comprinhas são sobre os mosquitos da dengue, para evitar cumprir esse mosquiteiro, como vocês estão vendo. Ele é bem chique, ele tem elástico nas bordas, eu vou mostrar para vocês. Comprei pela Dona Benedita também. Para ela não, para evitar a dengue, esse vaigon, eu boto logo cedo, eu boto nos ralos, nos esgotos, nas janelas, nos basculhantes, logo cedo. E ela está conversando. Também cumpri esse espiral, como vocês estão vendo, que ele é ótimo. Coloca lá atrás no quintal, no terraço. Coloca distante, não é? Porque o mosquito, ele corre só com cheiro. Eu coloco lá nos fundos do quintal. Eu comprei para ela, porque eu sou protetorzinha solar, que eu gosto de colocar nela de vez em quando. Coloquei mais um repelente, comprei mais um repelente, ó. Boto muito repelente para ela. Esse aqui é o do cabelo, da Natura. Ele é muito molinho. Eu gostei da salha. O óleo de coco. Combate a caspa. Ele é bom para o corpo. E também o hidratante, uma loção hidratante, que eu comprei para ela. Ele é da Muriel. Também tem lavanda, é muito gostosa a lavanda. Ela consome muito isso aqui. Passa muito no corpo dela. Quando ela faz xixi, a gente usa várias vezes por dia. Passa um pouquinho, pronto. E a pele dela é bem limpinha. Ela gosta de bebê. Não tem mancha nenhuma. Também um desodorante que eu comprei para ela, da Nígia. Ela se dá. Olha ela aqui. Essas são as comprimas da dona Benedita. Sabonete líquido. Ela se dá da Protex. Também a fralda. Vou mostrar para vocês a fralda que a dona Benedita usa. Ela usa da Big Fralda Plus. Ela é ótima. Ela é carinha, mas vale a pena. Ela suporta três, oito, dez horas de xixi. Dona Benedita. Olha ela aqui conversando comigo. Oi. Tudo bem com a senhora? É, sim. Eita. Manda um beijo para os seus filhos. Manda um beijo para os seus filhos. Nabiú. Na Benedita. Na Benedita. Então, minha gente, essas foram as comprinhas que eu fiz para a dona Benedita. Esse tapetinho está aqui no espelho dela. Esse forrinho de cama chique. Então, é isso aí, gente. Tudo isso com medo da chikungunha, para não chegar perto dela. Coloquei um pouquinho do repelente no chumaço de algodão, como vocês estão vendo. E passo até aqui na espécie da cama. Olha. Então. Para evitar. Tchau. Um beijo. E até aqui na espécie da cama. E aí